Fala palmeirenses. Vamos às principais notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Verdão. Entenda e veja como é Abel Ferreira durante um treino do Palmeiras. Treinador português abriu uma atividade tática à imprensa e registramos o comportamento do treinador. As atividades do Palmeiras da manhã desta quarta-feira, 9, em Abu Dhabi, foram abertas para a imprensa. Depois de 16 meses de clube, o comandante deixou que um treino seu fosse visto, na íntegra, por jornalistas. E nós estivemos presente e observamos Abel Ferreira. O treinador, que é quem cria as rotinas e planos de treino, chegou antes dos demais e foi ao centro do gramado dos Aedesport City Stadium, onde permaneceu por alguns minutos batendo bola, fazendo embaixadinhas e anotando brevemente em um bloco de notas. Quando os jogadores, apenas os reservas, subiram, ele se distanciou da atividade. Enquanto Vitor Castanheira e João Martins amavam um campo de dimensões reduzidas, mini-gols e cones, Abel caminhava de um lado para o outro, olhando para baixo. Os auxiliares passaram aos atletas qual era a dinâmica da atividade e comandaram todo o processo, que foi disputado com muita intensidade. Anexo, e olhando breves vezes, Abel anotava com constância. Sempre caminhando com uma bola nos pés e demonstrando concentração no que ouvia das exaltadas orientações, reprovações e elogios dos auxiliares, ele em momento algum deu recomendações diretas. Não à toa, Abel tem em sua equipe de trabalho, pessoas que conseguem comandar jogos sem a presença dele. Uma sintonia extremamente fina. Ao fim do período que pudemos ver, Abel, a pedido do NP, explicou taticamente o que era a segunda atividade tática um coletivo em campo com dimensões reduzidas para aprimorar marcação e pressão na bola, além de agilidade na transição defensiva e contra-golpe. Com as mãos, parecia desenhar o treino para que o staff trouxesse a mensagem até onde estávamos. E trata-se de um padrão. O comandante geralmente se senta em conversas individuais com atletas durante os treinos e faz recomendações, mas os táticos são promovidos por sua equipe de auxiliares. Um funcionamento que muito lembra o modelo NFL, com especialistas e um comandante geral, figura que Abel é no Verdão. E vocês o que acharam do comportamento de Abel Ferreira? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.